Em uma semana, Mato Grosso registrou 757 novos casos e 6 mortes em decorrência da Covid-19. O boletim da pandemia foi atualizado pela Secretaria de Estado de Saúde. O número de novos casos notificados na última semana é mais de 55% menor que na anterior, quando houve 1.716 infectados. Já nos óbitos também houve uma queda de 14%. Dos 835.228 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, 203 estão em isolamento domiciliar e 819.244 estão recuperados. O estado já acumula 15.231 óbitos em decorrência do coronavírus. A lista detalhada com todas as cidades que já registraram casos da Covid-19 em Mato Grosso pode ser acessada por meio do painel interativo da Covid-19 no site da SES-MT. Débora Ramos com informações de Mato Grosso para o boletim 90 segundos da TBO. Mato Grosso para o boletim 90 segundos da Covid-19 no site 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 da Covid-19 no